E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Pineapple Storm TV pra reagir a música chamada Poesia Acústica EP. Acabou, eu acho que é o nome da música, Poesia Acústica EP, é um EP. E acabou é o nome da música. E olha só as mina que tem no rolê aqui, porque o bagulho tá louco. A Buda, que é incrível, eu tô adorando ouvir as músicas dessa menina. A Lorena e a Asi, tá ligado? A Lorena e a Asi, que estão estouradíssimas, não tem nem o que dizer. Produção, salve Malak. Mano, só mina braba, só monstro, ou monstro no caso, na música, tá ligado? E vocês aí, vocês estão inscritos nesse canal? Vocês já deixaram o like, porque tudo isso ajuda demais a gente a continuar a crescer aqui na plataforma. Então baixa um pouquinho aqui, se inscreve realmente, não custa nada, vai lá. Já foi? Tô esperando. Muito obrigado, vocês são incríveis, hein? E se puder, passa no meu canal de cinema ali, que é a inscrição. Ela fala de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Então vamo lá pro modo de reação. E aí, 3, 2, 1. César, Gabriel. Legal ter as mina, né? Eu tenho que ver. Que tudo acaba uma hora E quanto mais cedo eu vai aprender que Nossa, eu já perdi meu tempo Sei passar, mas tô pior A minha sanidade eu tive que buscar lá fora Você não merece nada do que eu fiz por ti Como eu fiz Você não merece nada do que eu fiz Eu não tava pensando direito Quando acertei eu dividi o meu quarto com você E quanto colocar no defeito É que pra mim o peso que eu carrego já é peso Porque eu já tenho dentro do peito E mais uma carga que pra mim não vai trazer nenhum bem Toda ação feita tem um efeito E depois dessa noite você perdeu a chance de ter alguém Um dia você vai pensar E aí conseguir entender Que eu tentei de tudo e de todas as formas Dizer que eu amava você Lembrar aquele dia, amor Quando você me ignorou Jogou o meu erro pelo meu passado Sem pensar no trauma e na dor Não adianta mais Você voltar atrás O que passou, passou A gente não tem mais nada Não, a gente não tem mais nada Não, somente a solidão Em volta Sai e bate a porta Vê se me esquece então Não tô boa Primoção Você não me merece Tudo que eu fiz foi em vão Vem cá com meu coração Tipo um ioiô Não, não cê vacilou comigo Filme repetido Sempre me dizia amor Me perdoa por favor Dessa vez não tem jeito Pra você é bem feito Quanto mais pensar em mim Mais vai se sentir sozinho Não tem mais jeito Acabou Eu conheço a música aí Foi comigo Não teve respeito E chorou Um lugar bonito hein mano Eu já sabia que você ia ligar Por isso essa noite me mexi no celular Acendi outro fundo Eu só quero relaxar Tá falando pros amigos Que precisa me encontrar Você não supera Porque dessa vez Essa aí foi a velha Difícil ser meu ex Me acompanha igual novela Esqueço o que você fez Mas que porra foi aquela Eu acreditei Não tentava na sala Não adianta insistir Demorei Mas me decidi Não quero te ver Nem te ouvir É melhor você não ouvir Isso tudo não me faz bem Foi profundo Mas prefiro ficar sem Fui com tudo No final me machuquei Mas agora eu não quero saber de ninguém Tipo 0 nas 3 hein mano Acabou 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 velho Acabou Sentimento Sentimento Já era Terminou Passou a onda Rapaziada Não adianta insistir Tá ligado Não insisto no relacionamento Que já foi Já era Não espere o resultado do Enem Não espere não Pode deixar Pode deixar Pode parar Vamos aqui pra descrição Tá ligado Vamos lá Mano Uma realização Pai Apple Store Records Acabou É a primeira faixa Do Pois é O que é o EP Primeiro EP Do maior projeto da Pai Apple E que contará com 3 faixas Produzidas pelo Malac Sendo um lançamento por semana Ok Do maior projeto da Pai Apple Mas Pai Apple Vocês já fizeram uns bagulhos Muito grandes Então aqui realmente Vai ser um bagulho Muito gigantesco Porque assim Já teve Portas no Topo Poesia Acústica Tá ligado Teve aquele EP Ou álbum da Poesia Acústica Que tipo era Ao redor do mundo Na Europa Tá ligado Então vai ser Vai ser maior que isso Isso aí Vamos lá Semana que vem Poesia Acústica Terá Geri Menestral Sentir a Luz Jaluk E Freud Ou seja Vai ser louco também Vai ser silistro Tá ligado Temos A música Acabou Letra e Voz Buda Lorena Iaz Produção musical Do Malac Mixagem Masterização Dracos Produção executiva Paula Alvarez Direção César Gabiru Produção Gabriel Cartegana E todo mundo que participou Aí Tá ligado A demais galera Que participou do clipe Que é uma galera boa E fez um clipaço Bonito pra caralho Parabéns pra direção de arte Pra locação Tá ligado Produção de locação Direção de locação Todo mundo que achou a locação O bagulho ficou Bonitíssimo E a peito E a peito das meninas Também tava bonita Pra caralho Tá ligado A roupa Mano Muito sinistro Eu gostei Para caralho 3000 Musicão São três mulheres Que estão Mano Muito em alta No momento Tá ligado A Buda surgiu Pelo menos eu a conheci Ano passado Não sei se ela surgiu Ano passado Retrosada Me desculpa Mas eu conheci Ano passado E mano A Asia Explodiu Com um dos últimos Lançamentos lá Que até trouxe Reação aqui no canal Tá ligado Ela já tava Com números interessantes E de repente A minha Explodiu ainda mais E a Lorena Maraviliana Também já é uma das artistas Mais ouvidas Junto com a Asia Inclusive Do Spotify Então é uma galera Gigante Muito foda Muito foda Ver as três aqui E assim galera Ó Se é uma música Tem uma coisa Que essa música ensinou pra gente É que mano Quando acaba Acaba Não fica ali Entendeu Não fica Não fica Me ligando Ou não fica ligando Pra ela Ou pra ele E mano Então vamos tentar Não Acabou Acabou Eu sei Sentimento Eu também já sofri por amor Ainda sofro E vou sofrendo de novo Provavelmente Mas mano Dê tempo ao tempo Galera Dê tempo ao tempo Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Quem sou eu Pra estar falando De conselho de amor Mas tudo bem Se liga Se inscreva no canal Deixa o seu like Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Por isso que eu te tenho aqui Beijo na bunda Até a próxima Compartilha vocês Incrível Tchau 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 Tchau